Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de O Que Tu Queres, Say Eu. A vossa rubrica semanal aqui no capítulo M que vos traz as principais novidades literárias da semana. E não perdendo mais tempo, vamos então conhecer quais são as novidades destes dias. E começamos com uma novidade que sai já no dia 25, Vem Ter Comigo ao Lago, de Carly Fortune, ditado pela Top Seller. E depois do inesquecível Cada Verão Passado, Carly Fortune regressa com Vem Ter Comigo ao Lago, uma história de segundas oportunidades que não vai deixar ninguém diferente. No mesmo dia temos o lançamento do livro Aceita, de Camila Lackberg e de Henry Fexios, ditado também pela Suma. Camila Lackberg, autora best-seller com mais de 30 milhões de livros vendidos em todo o mundo, e a Henry Fexios dão continuidade neste livro à trilogia iniciada com A Caixa, e que nos traz agora um caso de um rapto de uma criança com muitos padrões e rituais que tornam tudo ainda mais estranho e misterioso. No mesmo dia temos o lançamento do livro Fúria Mortal, de Bruno Franco, ditado pela Suma, e que nos traz história em Portugal. Nos anos 90, um assassino em série aterrorizou o país. Nunca foi tido, nem sequer identificado pela polícia judiciária, tornando-se um dos maiores mistérios da justiça portuguesa. E agora? 30 anos depois, uma mulher é brutalmente assassinada e há todo um sentimento de déjà vu. Terá o assassino regressado décadas depois ou trata-se de um imitador? Já no dia 26, temos o lançamento de A Família Perfeita, de Lisa Joel, ditado pela Planeta de Livros. Este é um extraordinário thriller que nos conta a história de Libby Jones, que, ao fazer 20 anos, encontra em casa uma carta que lhe revela quem são os pais verdadeiros. E também que é uma herdeira de uma mansão abandonada que vale milhões. Este é um thriller que vai manter-te preso da primeira à última página numa narrativa cheia de reviravoltas perturbadoras. Também neste dia sai o livro Percy Jackson e o Cálice dos Deudos, o sexto livro da saga Percy Jackson, de Rick Riordan, e dado pela Casa das Letras, é uma nova aventura e um novo ciclo que começa para Percy Jackson. E permite que este livro possa ser lido de uma forma isolada do resto da saga por novos leitores. No entanto, os fãs de Percy Jackson aguardam este reencontro. Há mais de uma década irão certamente dedicar-se com esta nova aventura hilariante pela mitologia. Também no dia 26 sai o livro Futuros Possíveis, de Lourenço Campanari, ditado pela Casa das Letras. Este livro, escrito por um dos maiores expertos e que entrevistou alguns dos grandes nomes da indústria, aborda as respostas às questões com um olhar muito real sobre o futuro e, sobretudo, nos espera e que nos conta como o metaverso e as novas tecnologias vão mudar a nossa vida. Também neste dia sai o livro Arena Nº 1, de Le Chef Otaku, com ilustração de Clarity, e trato pela As Editora. Este é um novo mangá que nos traz a história de Gabriel, um jovem psicopata cujas expulsões violentas que tenta a custo controlar poderão ser a salvação, quando ele e a sua turma são apanhados por uma estranha tempestade que os leva para uma arena onde terão de lutar pela própria vida. Já no dia 28, temos o lançamento de Félix Para Sempre, de Kaysen Callender, ditado pela Desrotina. Félix Para Sempre é uma história honesta e intricada sobre identidade, paixão e aceitação do amor que merecemos. Também neste dia sai o livro Sentença, de Neil Shusterman, ditado pela Desrotina. E, após três anos que Citra e Rowan desapareceram, desde que o ceifador Godran assumiu o poder, e o cúmulo limpo se fechou num silêncio que só Grayson Tolliver pode quebrar, numa conclusão arrebatadora da trilogia Arco de um Ceifador, as constituições são testadas e velhos amigos são trazidos de volta dos mortos. Bem só, estas são as novidades que eu tenho para vocês. Temos aqui coisinhas muito boas. Bons policiais, bons folheiros, boa fantasia. Por isso, se ficaram interessados com algum destes livros, já sabem o que têm a fazer. Acedam aos links das livrarias online, Luke e Bertrand, através dos links de afiliado aqui do Capítulo M. E assim ajudar a que se leia mais deste lado. Está bem só, desejo-vos uma ótima semana. Continuação de ótimas leituras. Boa segunda-feira. E até já. Boa segunda-feira.